Pra você, o que veio primeiro? É. Atuação ou humor? Atuação, com certeza. Ah, eu sou uma atriz que gostaria de poder fazer de tudo. Então, eu comecei com humor, eu amo fazer humor. Eu acho humor uma das ferramentas mais democráticas que tem. Você consegue falar de um assunto muito chato, muito difícil, de uma maneira muito suave, gostosa, e com isso chamar e falar pra muito mais gente. Mas, é muito bom poder fazer tudo, né? Eu, como atriz, gostaria de poder fazer humor, drama, pastelão, clown, suspense, noir, terror, tudo. O que que te satisfaz? Peraí, que ficou num tom, eu não sei o que. Teatro, calma. Teatro, TV, humor, filme. Tudo, cada um tem o seu lugar ali no meu coração, sabe? Qual é a importância hoje da mulher na comédia? Muito, aliás, em todos os lugares. Uma das coisas que foi super importante quando eu apresentei o talk show, eu falei, pô, é mais um lugar pra gente estar firmando o nosso pé e mostrando que a gente é muito foda. Porque a mulher é muito foda mesmo, né? E por mais... Eu acho mesmo. E por mais que a gente já tenha, né, esse lado onde a gente já vê muitas mulheres incríveis fazendo coisas incríveis, ainda assim a gente tem que cada vez mais colocar e fincar o nosso pé, mostrar o nosso valor. Nós, mulheres, a gente é foda. É só essa palavra que eu tô falando. Tá vendo, Brasil? Tá vendo? Você já sofreu machismo, assim, na situação de trabalho, na rua? E aí, como você conseguiu se colocar nessa situação? Nossa, cara, vou te falar. Dois estilos, né? Uma coisa é no trabalho, que eu acho que eu sofro um dos assédios e abusos e dos mais terríveis, que é o que a gente acha que nunca sofreu. É. Sabe? Quando a gente vai abrir o olho... Por muito tempo eu tô pensando assim, mas comigo nunca aconteceu nada, engraçado, nunca... E aí, conforme a gente vai refletindo e vendo certas atitudes, a gente vai vendo como a gente banaliza as coisas que a gente sofre. Agora, na rua, assim, eu tenho horror a isso, Jojo. A pessoa que mexe, que fala... Eu arrumo confusão. Eu também! Eu arrumo confusão. Eu volto, eu falo assim, o que foi? Cara, eu fico extremamente revoltada com essa falta de respeito que nós mulheres passamos diariamente. Ah, você também. Isso tem que acabar. A gente tem aqui uma vinheta. Ponteiro Criativo. Isso é um marco que todos os convidados que vêm aqui participam dessa vinheta. Se quiser, você aceita participar da nossa vinheta? Óbvio, óbvio. Bora, né? Vamos lá. Explica, Gutinho. Então, o nosso programa, Jojo 9 e meia. Temos aqui a nossa Jojo maravilhosa. E temos o relógio que está faltando os ponteiros e os nossos convidados são o ponteiro para a nossa vinheta super criativa. Vou assim, ó. Maravilhosa. Mas calma aí que eu não vou conseguir ter reação aqui. Calma, calma, calma. Ó, o meia já tá aqui, que é a perna. O nó já tá. Agora falta o clube. Agora sim. Agora gostou. E é isso, galera.